Música A ala 2 da Força Aérea Brasileira em Anápolis, Goiás, está servindo como base para a operação de combate ao incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A aeronave Hércules C-130 conta com um sistema que possui 5 tanques com capacidade de armazenar até 12 mil litros de água. Desde o início da semana, a aeronave já realizou 6 viagens até o local onde está a maior intensidade de chamas. O C-130 leva em média 1 hora até chegar ao local. Para realizar corretamente a missão, o avião precisa estar na altitude de 150 pés, o que equivale a 46 metros de altura. A água é despejada durante 7 segundos e se espalha para uma região de até 500 metros. Música O capitão responsável pela operação fala sobre a importância do apoio da FAB do combate a este incêndio, que já consumiu 60 mil hectares da reserva, segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Aqui chegamos, montamos o equipamento, conseguimos encher as piscinas, tivemos o apoio aqui da ala 2, que proporcionou a rapidez do nosso material estar pronto para o combate ao incêndio. E prosseguimos para uma saída de reconhecimento e lançamento na área solicitada. É muito importante para a Força Aérea participar dessa missão, poder estar ajudando o nosso povo brasileiro, a nossa Chapada dos Veadeiros, que está sofrendo com essa queimada. E nós estamos aí atuando do nascer ao pôr do sol para tentar ajudar a extinguir esses incêndios. A operação de apoio no combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros foi autorizada pelo ministro da Defesa, Raul Jugman, que nesta quarta-feira participou de um sobrevoo pela região atingida ao lado de militares da Força Aérea Brasileira. Música Música